O que é e o que é, clara e salgada, cabe em um molho e pesa uma tonelada, tem sabor de mar, pode ser discreta, equilina da dor, morada predileta, na calada ela vem refém da vingança, irmão do desespero, rival da esperança, pode ser casal da por, vermes imundanas e o espinho da flor, cruel que você ama, amante do drama, vem pra minha cama por querer, sem me perguntar, me fez sofrer, eu que me julguei forte, eu que me senti, sereinho fraco quando outras delas vi, se o barato é louco e o processo é lento, no momento deixa eu caminhar contra o vento, o que adianta ser durão e o coração ser vulnerável, o vento não, ele é suave mas é frio e implacável, borrou a letra triste do poeta, correu no rosto o pardo do profeta, velha me sai da reta, a lágrima de um homem vai cair, esse é o seu B.O. pra eternidade, diz com mim não chora, tá bom, falou, não vai pra culpa irmão, aí Jesus chorou. Porra vagabundo, vou te falar, tô chapando, tenta mundo bom de acabar, o que fazer quando a fortaleza tremeu e quase tudo ao seu redor, melhor se corrompeu, repa perna lá, muita calma ladrão, cadê o espírito imortal do capão, lave o rosto nas águas sagradas da pia, nada pomo